Toca aquele som aí DJ, anota agita a vista mano eu sei Cheque mais não mate, longe daqui, me acorde, vai, me passa o mic É mano foi daquele jeito, porém pode falar que não dá outra Um antigo pontevlanil que eu considero, já faz muito tempo aquele abraço, espero E como é que faz? Seu M-S-N-E meio em seu celular Me diga e me explica, como é que vão seus pais, seus barrigos de sua família, como é que faz? Ou, aqui embora estou, se não presto atenção, então atrasado estou Me diga e me explica, me explica melhor, discernimento é seus mesmos rapaz Eu boto fé, nós capotamos, não breca amanhã, outro dia, começa tudo de novo Os pensamentos vão além, me sinto bem Eu boto fé, nós capotamos, não breca amanhã, outro dia, começa tudo de novo Os pensamentos vão além, me sinto bem É bem, vem lá, são vários trans em úteis É todos sem superpoderes, não maltrate eles Da onde que eles vêm, bicho, há muito mais seres Vamos todos juntos cuidar deles Saia, saia desse corpo que não te pertence Cuidado bom que te conduz, grado em cruz, nem tudo que se vê reluz é luz Há muito tempo estão gritando, é nóis, individuais, estamos a sós Tudo envoltado, eterno, você se diz um servo Reflete as coisas quando deita a cabeça no travesseiro Tudo mais, procuro ficar em paz Não confunda sagacidade ao se tornar capaz Me diga, me explica, me explica melhor Que o ser de mente é seus mesmos, rapaz Eu boto fé, nós capotamos, não breca amanhã, outro dia, começa tudo de novo Os pensamentos vão além, me sinto bem Eu boto fé, nós capotamos, não breca amanhã, outro dia, começa tudo de novo Os pensamentos vão além, me sinto bem Com ideias prejudiciais, carrego sempre na manga, aliás, um aço Acordado sonhando, mas não é um profundo sono Convivendo no limite com os demais em um céu sem dono Certo, mas espero que oportunidades mais surjam por aqui A pesda dos pesares estamos vivendo, mas nada como um lugar ao sol Estressa, estressa, fica de pé, libera o estressa, estressa, recompõe assim Fica de pé, bota o fé, olha o seu redor, o que um não quer dois não pode Não pega pra acabar, golpe ou levou com sacode Segundo consta breve, cujos nobres, vem a nós, ao vosso reino, a classe é pobre Me diga, me explica, me explica, melhor que o ser de mente é seus mesmos rapaz Eu boto fé, nós capotamos, não breca amanhã, outro dia, começa tudo de novo Os pensamentos vão além, vem, me sinto bem Eu boto fé, nós capotamos, não breca amanhã, outro dia, começa tudo de novo Os pensamentos vão além, vem, me sinto bem Eu boto fé, nós capotamos, nãobre, me sinto bem Tchau, tchau